Dá tempo aqui? Dá tempo aqui, meu diretor? Olá, Nico! Tudo bem? Tudo jóia? Sou eu de novo, Ruth Cardoso de Toflotone. Nico, manda um abraço pra minha sobrinha, Agnes, que hoje completa há três aninhos. Ela é a luz da nossa família, que papai do céu ilumina a vida dela. Nico, não perca o BG, você só nota mil! Um beijo pra Agnes, a sobrinha querida, e para Ruth Cardoso lá de Toflotone. Próxima! Aí, ó, encontrou as feras! A dupla de feras! Rodney Ferreira e Gisele Ferreira. Boa tarde, família do BG! Olha a turma nota 10 que eu encontrei hoje. Que Deus abençoe toda a equipe e excelentes profissionais. Balança! O Anderson Fernandes do Iguaçu e Patinga. Sobe o som, Gabigol, camisa 10. Aí, Gabigol! Cheio de intimidade com você. É, sobe o som, Gabigol, camisa 10. Olha lá ele, é. Engraçado, ele é um privilegiado. Sabia que eu não tenho foto nem com a Gisele, nem com o Rodney? Impressionante, né? Você tem? Você tem? Então, aí. Próxima! Boa tarde, Nico, tudo bem? Hoje é aniversário do meu irmão Marcos Vinícius. Manda um abraço. Diz, meu amado irmão, você é um presente de Deus na minha vida. O seu jeito leve e disposto de viver é um exemplo pra mim. Sei que terá ainda mais conquistas e tenho orgulho de você e da família que está construindo. Quem tem o seu amor e a sua amizade tem tudo. Conte comigo para o que precisar. Você está todos os dias nas minhas orações. Tenho orgulho do paizão que você é para meus filhos. Feliz aniversário. Te amamos muito, Nico. Somos da Rua das Bandeiras, Vila Rica. Nanda Silva. Mandando um abraço para o Marcos Vinícius. Olha ele aí. Fenômeno. Aí, elogio pra mais de metro, né? Boa tarde, Nico. Me chamo Elza. Moro no bairro Granjas, Vagalume, Patinga. É, primeira vez que eu sou falo no Granjas, Vagalume. Sou fã do Balan Geral. Manda um abraço para o meu sobrinho. Repórter Miguel Brás. Tenho muito orgulho desse menino de ouro. Nota 100. É, ele ou o Miguel... Derrete, não. O Miguel é menino de ouro, rapaz. O Miguel é repórter. Aqui, Miguel Brás. A titia dele aí. Olha só, rapaz. Aí, Miguel. Aproveita e marca lá um churrasco. Lá no bairro Granjas, Vagalume. Pra nós. Vamos marcar lá o Miguel. A titia dele aí tá... Dando aquela moral, né?